Aí, cara, aí um dia a gente tá na Band, hoje a gente pode falar até em valores, a gente tá na Band, e mano, te dava papo reto assim, eu ganhava assim, não dava 3 mil bruto. Quando isso? O sonho a gente tá falando antes da pandemia ali, 19 pra 20. Quanto é que tu ganhava? 3 mil bruto. Em 2020, na Band, tu ganhava 3 mil reais? É, 3 mil reais. E agora? Não, aí te liga só. E agora? Agora dobrei. Aí, cara, o JB é o grande culpado pelo nosso YouTube. Por quanto tu ganhava na Band? Esse aqui não pode ganhar mais. O Baldasso sai em 2017, se eu não me engano, da RBS. Eu nunca me esqueço, o Baldasso me ligou e disse assim... Ele é no bola, ele... Foi quando o Inter caiu, o Inter caiu em 2016. É, o Inter caiu em 2016 e ele sai em 2017. É, acho que é. E ele disse assim, meu, juro, cara, ele disse assim, meu, vou fazer uma parada que vai mudar tudo de comunicação. E na época não era live de YouTube, era vídeo e live no Facebook. Facebook. E o JB, safo pra caralho, disse, meu, o caminho é o YouTube. E o Baldasso tinha uma tese que não. Que o YouTube era pra quem era cara de São Paulo, Rio, que tivesse um milhão de seguidores, ator da Globo e caralho. E aí o JB chega um dia, meu... Cara, quem não conhece o JB pensa que ele é marrento. Não é, é que às vezes ele fala sem pensar. E pode parecer marro. Ele chega pra mim e diz assim... O César tava perto. Ele chega pra mim e diz assim... Bah, eu disse, meu, tô fazendo vídeo pra caramba no YouTube, cara. Eu disse, sim, cara, mas o mesmo tempo faz daqui, daqui. Eu digo, tá, mas quanto que tu ganhou no último mês? Te pode falar? Não, fiz mais de 20 mil. O quê? Tava ganhando 20 mil há 5 anos atrás. Cara, aí eu digo assim... O César perseverou pra caralho isso aí. Porque daí ele caiu de cabeça. Eu já tinha o canal. Ele caiu e começou a fazer vídeo e tal. Então, aí vem a pandemia. Eu lembro que 72 dias, todo mundo ficou de casa. Eu fazia tudo do celular. O Donos da Bola TV e o programa da rádio de tarde, que era eu, o Sérgio Boas. Então, a gente fazia tudo do celular. E aí, pô, tempo em casa. Eu inquieto pra caralho. Eu disse, meu, tenho que fazer uma... Vou fazer o outro. E, meu, comecei. Comecei. Aí, parou o futebol. Pô, eu me lembro. Eu tava vendo outro dia vídeos. Acho que o vídeo que eu mais tenho visualização, assim, de comentário, é um vídeo que era... Lembram do Manu? O jogador aquele que é, o Guizinho. É, por onde anda o Manu? Agora, eu não sei. Da última vez que eu fiz o vídeo lá. O vídeo, tu sabia. Ele tava no Flamengo. E, cara, conheça os futuros laterais direitos do Grêmio. Aí, eu falo do Wanderers. Porque eu sempre fui muito de categoria de base, né? Então... E a galera adora categoria de base. E aí, deu certo. E aí, daqui a pouco, eu olhei e eu digo assim... O meu AdSense, mesmo que ainda estivesse pequenininho, ele já era mais do que o da Band, velho. Não dava mais de 3 mil reais. Eu tinha um salário, agora eu tenho dois. Isso aqui dá caldo. E aí, a gente caiu de cabeça ali nessa situação. Mas o JB foi o cara... Meu, e até hoje, várias vezes que eu... Ô, meu, o que eu faço aqui? Sabe? Ele é muito de... Dessa parada tecnológica. Ah, o cabo melhora esse aqui. O teu celular tem que ser tal. É, ele gosta das coisas. Ajudou muito a gente isso aí, cara. Não, já troquei altas ideias com ele de YouTube. Deixa eu dizer pra vocês. Ó, deixa o like aí na live, hein? Deixa o like na... Ah, é outra coisa. A gente tá com... Deixa eu ver quantos mil inscritos a gente tá. 463.336. Vamos ver se a gente chega nos 500 mil até o final do ano. Então, se você ainda não é inscrito, tem um botãozinho aí e te inscreve. Depois que se inscreve no meu, corre no Dubagé e te inscreve no canal Dubagé também, tá? Deixa o like e manda o superchat pra pagar o aluguel, né? É, que eu tenho que pagar o aluguel aqui pro seu barrigo, seu madruga. Tá, então já sabe. Te inscreve no canal, deixa o teu like e, claro... Sabia que o seu madruga só devia 14 meses de aluguel mesmo? Porque ele sempre pagava o mês corrente. Era só a dívida dele que era de 14 mil. Ah, olha aí, tia. Vai dormir melhor com essa informação que eu te dei agora. Ele nunca acumulava dívida. Ele pagava e... Ele pagava só o do mês. Ah, ele deixou 14 em haver? 14 em haver, por isso que não mudava nunca. O senhor me deve 14 mil? Olha isso, o número dos 14 meses de aluguel. Porra, velho. Eu sou chaves maníaco, cara. Isso é uma cultura incrível. Não, eu também sou, eu sou bem viciado em... E, por exemplo, as minhas duas netas, a Manu que tem 5 e a Belinha que vai fazer 3, elas vivem uma outra realidade, cara. Cara, o Bagé é avô. E vou tatuar agora os personagens que elas gostam. Elas pediram, eu vou fazer. Aí tem um bichinho chamado Pocoyo, que é um azulzinho. Eu acho que ele é... Eu acho que ele é... Eu sou coreano, um negocinho. Sabe, tem uma sereia que elas querem que eu faça. Vou fazer, né? Tu foi pai com qual idade? 18. E a tua filha teve filho com que idade? Não, já tinha mais 18. Já tinha mais 18. Cara, minha filha... Foi avô com que idade? Essa é a pergunta melhor. Cara, ela tem... O teu primeiro neto nasceu com que idade? Ela tem 5 para 6. Mas, cara, a minha filha é... Foi avô aos 43 anos de idade. Foi. A minha filha... Cara, eu tenho 40, eu não sou nem pai. A minha filha é doutora em fisioterapia. Será que o meu filho consegue ter um filho com 2? Orgulho do caramba. Não, esquece. Eu falei, Mr. Não é uma merda. Mas as minhas netas vivem uma realidade completamente diferente, né, cara? Elas não sabem que é TV aberta, é tudo YouTube. Moram na praia, porque elas moram em Rio Vermelho, que é perto de Ingleses, ali. Na norte da ilha. Moram em Floripa. Moram em Floripa. A minha filha é fisioterapeuta, tem uma clínica lá. Então, elas têm outro tipo de vida, outro estilo, sabe? Escola, num outro patamar. É isso que me dá orgulho, cara, de trabalhar tanto e também poder ajudar com isso. Que coisa bocha. Se Deus quiser, você é pai aí. Vamos lá. Agora é só praticar. Tu casou, né? Não, não. Eu estou praticando. A minha mulher deve estar vendo. Deve estar com uma vergonha gigante. É. Eu nem vou fazer piada com nada. Ela sempre fala assim, para de falar de mim. Ela odeia o que eu falo dela. Olha aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. Ah, o cara... Que time que tu gosta... Qual time que tu curte assistir depois do Grêmio? Já viu algum vídeo do Firula FC? Recomendo. O Firula FC mandou para a gente. Tem algum time que tu... O Firula não é do Marquinhos? Ah, é o Marquinhos, cara. Ah, mas o canal está andando? Esse arrombado que mandou ali o... É, ele... O Marquinhos, ele quer fazer o canal e ele sabe como é que funciona e... Não, ele é todo metido a Moderninho, é. É todo metido a Moderninho. Firula FC, qual é o time que gosta do tempo do Grêmio? Ah, cara, eu assisto futebol para caramba. Cara, se eu tiver... Eu sabia que eu conhecia o Firula FC. Eu chego lá para jogar o resenha lá, que é quinta-feira na HD, nove da noite. Se eu chego um pouquinho antes, eu fico vendo os pega dos caras ali. Eu gosto pra caramba de futebol. Mas, cara, o meu segundo time é o Guarani de Bagé, né? Porque meu pai e meu irmão jogou lá. Um abraço ao Jorge Caé. Pô, cara, o doutor Jorge Caé. Sabe que o doutor Jorge, ele é... Pô, bruxaço lá do teu amigo Galvão Boiana. Ele é dos gastrointrologistas, cara. Um dos mais picas da América do Sul. Cara especializado em cirurgia robótica. Ele é sinistro. Ele é foda. O Tato Moreira, o Cleo Hickman, que também... Aliás, o Cleo Hickman. O Cleo Coelho. O Cleo Hickman é o que jogou no Inter. O Cleo Coelho, o Tato Moreira e o seu Jorge Caé, cara. Junto com outras pessoas. Mas esses três caras é que fazem que o Guarani de Bagé não feche as portas. O Tato me manda mensagem de vez em quando. Ele é muito querido. Eu digo pra ele, o Tato é um doente, cara. Porque esse cara já fez pra que o Guarani não fechasse as portas. Aí tu consegue fazer uma campanha que não é que manteve o Guarani. Ele deu pro Guarani a melhor campanha da história do Guarani, sabe? Ele conseguiu vaga na Copa do Brasil. Então, cara, tem uma série de coisas aí que... Então, o Guarani é o meu segundo time. Ó, olha aqui. Então, tem mais uma pergunta do Rodrigo Carvalho. Mandou o seguinte. Rodrigo Carvalho. Alô, Rodrigo Carvalho! Mas, Gê, me contrata, cara, pra trabalhar contigo. Que eu meto os dois pés no peito de quem tu quiser, meu velho. Com responsabilidade, óbvio. Tira, meu Duda. Obrigado, Rodrigo. É o termo que a gente usa de fazer uma pergunta forte e meter os dois pés no peito. Não, os caras gostam, é. Eu gosto que tu fala de trocar garrafa. Tu tem uns bordões já, né? É, mas... Os bordões de Alex Bagjeto. Trocar garrafa. Por isso que eu gostava tanto de trabalhar com o Guerrinha. O Guerrinha é uma aula disso. Ah, ele é muito gênico. Sabe? Porque o Guerrinha, do nada, ele tira um coelho da cartola ali e tal. Cara, das melhores amizades que eu fiz, assim, de cara que se preocupa, assim, sabe? De volta e meia. Volta e meia. Tipo, olha aí, como é que tu tá? Porque eu sempre digo, tipo, ele tá fumando de novo, né? O pau no cu. Esse dia ele me ligou. Eu contei até isso. Ele é bom demais. Convidaram pra ir no bola. Eu fui no bola pra falar lá da campanha. Ele gosta muito de ti. Vai, eu... A gente... Volta e meia lá no sala, lá, ele fala. Não, hoje o Duda Gabi vai estar entrevistando não sei quem. Ele gosta de te falar. É, ele me dava moral. Aí ele, esse dia, ele me ligou. Quero saber se tu já te separou. Logo depois eu gazei, tá ligado? Ele me ligou. Ele, quando eu tava na Grenal, cara, um dia entra... Cara, sabe que quando eu fui, quando eu comecei a fazer jornalismo esportivo, eu sempre quis que esses caras todos um dia me reconhecessem. Então, pô, poder ser amigo desses caras. Eu fui quatro anos presidente da Associação dos Cronistas e tal. Então, cara, eu, pô, eu sou um cara privilegiado, assim. Acho que ser bem-sucedido... A minha mãe era uma faxineira, meu pai era um pedreiro. Eles foram super bem-sucedidos ao que eles se propuseram. A minha mãe tinha que o quê? Ela se propôs a criar os filhos, ela criou, cara. Ela foi super bem-sucedida. Acho que não tá ligado a dinheiro isso, sabe? Tá ligado a algo que tu te propõe a fazer. Eu tava... Eu, em casa, né? Eu recebo ainda o jornal O Papel. Até porque como eu tenho os dois budogues lá, o Cátria e o seu Jorge, eles usam também o papel. Eles adoram coluna da Zero Hora pra fazer um xixi. Qual é o colunista que eles têm a preferência? Cara, não sei, cara, porque eles mijem todo mundo. Eu acho que eles não curtem muito e tal. E aí eu decido pra pegar um jornal cedo, cara. E aí tava um dos tios, que eu digo os tios, né? Que todos são mais velhinhos, que trabalham na portaria. Aí eu tava conversando, eu peguei... Cara, tava no mau humor do caramba. Porque se eu pudesse, de manhã assim, eu não saia pra rua, né? De manhã, geralmente, tá mais mau humorado e tal. E aí, isso que eu aprendi no programa 9 da manhã. Pois é, eu ia dizer assim, esse programa... Aí, cara... É o futebol alegria do Grêmio. Aí eu fui pegar o jornal e ele meteu uma corneta em mim. Eu disse assim, pô, sei não, hein? Vocês estão brincando aí com coisa séria, que ele é colorado, né? Aí eu digo, não, seu Jorge, isso aí tem muito tempo. Ele é. Vai pensando assim, vá corneta. Mas numa pilha, cara. Aí eu virei as costas pra entrar no prédio de novo, né, cara? Aí eu me dei um estalo e eu voltei assim, eu digo... Pô, seu Jorge, que horas você começa a trabalhar aqui? Ele disse, ah, eu tenho que pegar às 6h30, mas eu chego sempre às 6h15. Pô, os guris viram à noite aí, já há 15 minutos eu já libero eles pra eles irem pra casa, não sei o que. Eu disse, tá, eu só moro aonde? Você vem num ônibus só? Não, tem que pegar dois. Tá? Caralho, olha a vida. Eu moro lá no extremo da Zona Norte e tal, eu tenho que pegar dois, não sei o que. Tá, mas que horas você vai dormir? Ele disse, ah, cara, eu com a minha nega velha, eu dormia ali 10 da noite no máximo. Se terminava a novela, eu já ia dormir. Mas agora, a minha mais velha se separou, aí veio com os dois netinhos. Pá, os guris querem brincar? Não vou deixar os guris sem brincar. Às vezes eu vou dormir mais de meia-noite. Aí eu comecei a pensar, né, cara? Eu digo, ah, tá bom então, senhor. Bom dia pro senhor, virei. Aí subi, tomei banho, escolhi a roupa, dei ração pros cachorros, tomei café. Fui pra garagem, peguei meu carro, escolhi a temperatura do ar-condicionado, escolhi a música que eu queria ouvir. Cara, quem é que é o bem sucedido na história? Eu, que tava puto ali, com toda uma virada de vida que eu consegui fazer graças ao meu trabalho. Ou o senhor Jorge, que ele vai ser destratado por várias pessoas, porque infelizmente ainda tem ser humano que te olha pelo crachá, né? Então tem muita gente ali que não vai ter essa resenha que eu tenho com ele. Cara, às vezes eu recebo... Eu, por exemplo, cara, eu não sou muito de sushi. Eu como, mas não é algo que eu coloquei, que eu consegui habituar. Eu trouxe até o bem o sushi. Não, tanto que eu trouxe até o rachi. E aí, cara, e às vezes eu recebo, sabe, pô, de amigo que se conhece, assim, ô meu, vou te mandar e não sei o que. Sabe? E aí amigo, às vezes, tu ajuda de fazer um arroba ali, alguma coisa. Então, cara, volta e-mail eu vou lá, porra, rapaziada, olha só, acabei de receber, eu não como, se não se importa. Então, eu sou resenha com os caras ali. Porque eu acho que o melhor que tem é tu tratar a pessoa igual tu gostaria que a pessoa te tratasse. Então eu fiquei pensando, porra, ele deve tomar pancada pra caramba ali, porque vai ter cara ali que vai chegar e vai tratar ele de outra maneira. Então o que é ser bem sucedido, cara? É tu viver de bem com aquilo que tu tem. Mas foi isso. Vamos lá, tu trabalhou então no Donos da Bola, numa fase triboa ali, né? Sim, o Menegate me puxou pra lá. Eu era da rádio, né? E aí fui fazer TV. Então, vamos lá. Pontuando, Donos da Bola, sala de redação. Pra mim, esses são os dois cortes magníficos da minha carreira, sim. Eu posso dizer que eu fiz parte do Donos da Bola, no melhor momento do Donos da Bola. Já pegando o YouTube, que a gente já botava 50 mil simultâneos. Que é porra, gente. O Sala de Redação, por toda a importância que o Sala tem, né? Pra mim, o maior programa da história do rádio. E hoje o Debate Reis, né? E se a gente vai dar dos três, qual que tu elege o melhor programa que tu fez parte? Eu tô dizendo no recorte que o Bagé participava. Cara, eu acho que tem coisas assim, Duda, não é ficar em cima do muro. Não, já ficou. Eu vou te dar três exemplos, tá? Por exemplo, no Donos da Bola, uma vez eu descobri uma informação que, cara, que ela se tem no Zona do Rio Grande do Sul, quando eu descubro a cláusula absurda do contrato do Thiago Neves. Do Thiago Neves. Que faz o Thiago Neves ser saído e faz o Klaus Kramer, que era diretor de futebol. Mexeu na direção de futebol do Grêmio. Eu tava no Donos, eu lembro que isso repercutiu demais. Pô, é no Donos que eu também me identifico, né? Declaro que sou torcedor do Grêmio e tal. E o Sala de Redação, cara, ele tem uma magia por tudo que ele representa. Eu faço parte, eu tô lá em casa, lá, tu também deve ter recebido. A gente tem lá o quadro dos 50 anos do Sala, com a Flâmula e tudo mais. Não, eu não recebi porque eles me excluíram. É, pois é. Então, fica a dica, ainda dá tempo. Eu tenho dois lá, vou te contar. Eu fiquei lá cinco anos e parece que eu não participei do Grêmio. Mas tá lá, tá aí, eu, tu e o Potter, até me fizeram mais gordo, eu não entendi. Eu tô no gordo, eu nunca me deram nada. Tem 20 pessoas, os 20 que participaram desses 50 anos do Sala. Olha aí, nunca me disseram que eu tava nisso aí. Vou te mandar um, eu tenho um menorzinho lá. Ah, eu quero. Só que daí, pô, então isso é histórico, cara, sabe? Isso eu tenho pra mim, de ter feito parte disso. Poxa, tem um episódio lá no Sala, que mostra assim a repercussão, o tamanho do Sala. O Grêmio empata um jogo com o Juventude, de 0x0. E aí chega pra mim a informação que aquele seria o último jogo do Mancini. Ah tá, o famoso... Aí eu começo a falar, cara. Só pra avisar que eu botei uma enquete, tá, nesse momento. Que é assim, qual o melhor programa que o Bagé fez parte? Donos da Bola, Sala de Redação e Debate Raiz. Vamos deixar as pessoas participarem ali do chat. Aí eu continuo com essa informação. O Denis vai lá, garante que não, que tá tudo certo. Cara, no outro dia eu continuo com a informação, abro com a informação. E o Pedro, não, que isso, pô, tu quer brigar com a direção? A direção acabou de dizer que não, como não? Que fonte é essa que tu tem? Dá 20 minutos de programa, o Denis entra no ar e diz que o Mancini tá demitido. Então isso repercutiu muito. Sabe, entre tantas coisas. Tô pegando alguns cortes. E cara, o Debate Raiz, ele é o meu momento mais feliz enquanto profissional. E eu não tô com isso diminuindo nada que eu tenha feito, muito antes pelo contrário. Mas a gente tem uma sintonia muito grande, cara. Tu pode vir um dia lá eu brigando, entre aspas, com o Meneghete, com o JB ou com o Baldasso. E tu pode ter certeza que cinco minutos depois eu vou dizer uma bobagem, ou eles vão dizer, a gente vai rir e vai terminar o programa todo muito bem. Mas em algum momento, quando tu brigou no Bola, ah, os caras tão dizendo que o Bola, tu não perdou do Bola, Duda. O Bola também coloca nesse rol dos três. Ah, o Bola, pô, eu adorava fazer o Bola, cara. Porque eu tinha ali, embora eu não fosse amigo de todo mundo, né? A gente acaba criando uma convivência. Mas, pô, eu tinha um irmão ali que era o Júlio Lisboa. O Júlio Lisboa colorado é o gremiço. Então, naturalmente, a gente fazia isso cada um pro outro. A gente tinha show de stand-up junto. Então, a gente tinha uma relação muito forte ali. Poderia ter colocado. Desculpa, galera. É, mas, cara, foi bom demais porque era um momento que eu trabalhava com comédia também. E, cara, o Bola tinha uma audiência monstruosa, cara. E, pô, tu sabe, tu chegava no interior, assim, tinha os eventos que a RBS fazia pelo interior. Cara, tu ficar 30 minutos com uma fila de pessoas querendo tirar foto e autógrafo pra um cara que trabalha com rádio, né? É louco, né? É muito louco. Não, é bem lembrado, assim. É que a minha saída do Bola, cara, foi a mesma coisa, meu. Chegou no momento que eu disse, cara, ou eu não quero ir mais que eu esteja aqui ou eu não tô me sentindo à vontade aqui. O que eu tenho que fazer? Brigar? Os caras, não. Aí, um dia... Ah, no Bola, tu também pediu pra sair? Cara, o Bola teve o episódio lá da suspensão, que até hoje eles não conseguiram, né? Eles, no caso, chefia. Até hoje, depois da minha frente também, eles nunca conseguiram me justificar porque eu fui... Porque eu fui suspensa. Não sei, cara. Ah, cara, teve o episódio... Eu usava muito o termo pingola. Pingola. Eu dizia que o Maicon, num Grenal, ganhou um Grenal, que ele molhava o... Toda vez que tinha Grenal, o Maicon molhava a pingola no Gatorade e passava no time do Inter. Mas eu fazia aquilo porque eu sabia que era um ponto de incomodar os colorados da bancada. Sim. E dava sempre muito certo. E o teu amigo, Júlio Esboto, tinha intimidade com ele. Total. Então dava muito certo. Cara, e aí teve um dia lá, teve um episódio, cara, que o... Cara, eu quero que tu coma enquanto tu fala. Sim, sim. Aí, cara, eu sei que teve um episódio lá, me chamaram e aí eu tava suspenso do Bola Nas Costas, entendeu? Tipo, tava fora do programa. Mas como eu tinha que sair, cara, eu sou muito prático, velho. Com a do Mapinggola? Cara, foi dito... Não, foi dito que eu tinha rejeição no Twitter. Imagina alguém ser rejeitado no Twitter e ninguém trabalhava lá. Sério. Foi me dito isso numa reunião. Não, é que a tua rejeição no Twitter... No Twitter é grande. É, me dê... Pô, me dá os números dos outros. Não, não, a gente tá falando só contigo. Não, mas se a minha é grande, porra... Porque os caras arrotavam no microfone. O próprio Fetters já cansou de fazer brincadeira. Ah, vamos ali no cartório passar do teu cupo o meu nome. Porra, pingola e passar do teu cupo o meu nome... Eu acho que é até lúdico, pingola, né? É, pingola. Ele não dizia um palavrão, mas cara, tá tudo certo. E quando eu tinha as reuniões, cara, eu nunca fui agressivo com ninguém. Mas cara, se eu tiver com a razão, brother, me convence que eu não tô. Sim, tu vai até o final. Eu vou até o final. Então, nas reuniões, eu nunca fui o cara de cruzar os braços. É assim, se eu tiver na plantação, eu não vou ser o espantável. Ou eu vou ser o agricultor que cuida muito bem, ou eu vou ser a gralha que vai lá e fode tudo. Mas eu não sei ser o espantável. Sim. Então, nas reuniões, eu sempre deixava muito claro isso. E cara, depois foi transformado no limão de uma limonada, foi feita uma brincadeira. Mas até hoje, ninguém na RBS conseguiu me explicar efetivamente o porquê que eu fui... Na verdade, tentaram me tirar do programa. Não conseguiram porque a pessoa que me contratou também era grande lá dentro. Essa foi a verdade, pura e simples, assim, falando um mais um. Por qualquer coisa que aconteça, não teve explicação, tanto que 24 horas depois eu tive que voltar. E aí, como eu sou muito baseado em estratégia... Cara, eu tô te contando coisas assim que eu acho que eu não falei em lugar nenhum. Então, aí a gente tinha lá vários grupos de WhatsApp na RBS e todos eles tinham os chefes. Mas vários grupos. Tu sabe disso que teve lá. E aí, quando eu... Porque as pessoas não sabem. Quando eu saio, quando chegaram pra mim e falaram que... Ah, pois é, que, pô... Pô, a audiência já tava reclamando. Aí me disseram que até tinha gente do... Tinha cliente do comercial, que sempre teve muito isso na RBS, né? Ah, se reclamar das marcas, aí as marcas mandam o cara embora e tal. E me disseram isso e tal. E eu digo, caramba, então é muito sério. Só que nesse dia, eu tinha que gravar um filme com o Tinga. Porque a gente se criou junto, né? E o Tinga fez um filme lá com a KTO. Que tem um momento da carreira do Tinga. Da carreira do Tinga. Que ele tá na parada de ônibus. Ele tá na parada de ônibus. E aí, ele tinha... Tem um cara oferecendo pra ele 50 reais pra ele ficar trabalhando no tráfico. E ele tinha um teste pra fazer no Grêmio. Sim, que era... Isso aconteceu mesmo com o Tinga. Essa é a história dele. É a história dele, é. E ele diz assim pro cara, meu, tem um teste pra fazer. Ah, já foi em dois no Inter, que é o teu time. Tu foi reprovado, tu vai no Grêmio. E aí ele resolve subir e muda a vida dele. Então eu era o motorista do ônibus nessa filmagem. Pô, o Tinga é meu irmão, né, cara? E como eu já tinha um compromisso de ir lá, o Rafinha chegou, me levou. Pô, Rafinha, tudo sem jeito e tal. Não sei o que. Pô, Bajete fez. Não, Rafa, pô. Eu sei que... Cara, tu tá trazendo a mensagem. Isso não é uma decisão tua, né? Cara, eu... Beleza. Tá, então tô fora, tô fora. Peguei. Fui lá resolver a situação com o Tinga. Aí depois eu digo, pô, mas peraí, como que eu tô fora, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz um texto gigante e botei em todos os grupos de WhatsApp. Aí entra a estratégia. Aí entra a marcha. Eu sabia o que eu ia fazer com aquilo. Nos grupos internos. Nos grupos internos. Botei lá, pô. Eu quero dizer que hoje foi... Zero de interno. O público não sabia nada. Só interno. Pro público ficou tu saindo do programa. É. Tá. Não, que não tinha acontecido a saída do programa. Ah, tá. Na verdade teve... Só deu um no show. É, que teria sido uma discussão minha com o Rafa Gomes. Eu tinha brigado com o Rafa. Depois o próprio... Eu tô citando nomes aqui, tá? O próprio Rafa Gomes... Isso aí foi pro ar. O próprio Rafa Gomes disse que nunca brigou comigo. Então, mas enfim. É pra te ver como não teve pé nem cabeça o negócio. Sabe? E aí... Só que daí o que eu fiz? Tá bom, né, cara? Vamos lá. Hora então de... Vamos lá. Eu assisto todos os meses o Poderoso Chefão. Os três. Esse mês... Claro, esse mês começou agora. Começou agora. Não, não assisti ainda, mas eu sempre assisti, baseado muito em estratégia, eu sempre aprendo alguma coisa. E Pig Blinders. E Pig Blinders. Tem os dois tentam abrir. Aí, aí... Até porque na época do Poderoso Chefão do Pig Blinders não tinha WhatsApp. Eu fui pro grupo de WhatsApp interno, pros grupos, e coloquei um textão em todos os grupos do entretenimento. Pô, galera, fui comunicado e fui marcando. Fui comunicado pelo fulano, a pedido do cicano, que eu briguei com o Beltrano, que não sei quem, não sei quem, não sei quem. E que eu tô fora do programa. Então, pô, quero agradecer. Pô, foi muito legal trabalhar com vocês. O fora do programa não era suspensão, era... O que me passaram é que eu tava fora do programa. Aí, tu vai ver agora, 24 horas depois muda. Mas o que que era a minha ideia? Era justamente isso. Aí eu botei, eu coloquei essa mensagem dizendo assim, cara, se alguém se sentiu ofendido por alguma brincadeira, pô, é um programa de humor e tal. Ah, daqui a pouco alguma piada que fosse uma piada de palco e não dali. Pode ter sido, entendeu? Mas era tudo no clima que era pra ser descontraído e tal. E aí, cara, aí o que eu faço? Eu disparo isso nos grupos. Claro, né, velho? Que em grupo de pessoas, tem muita gente que vai mandar aquele print adiante. Aí, moral da história, em 30, 40 minutos, aquele print tava com os coletivos Anete da Vida, todo mundo. Mas eu sabia que isso ia acontecer. Por isso que eu fiz. O IBS foi a estratégia. Claro, eu disse, só que não vai ficar só entre a gente. Eu vou botar nos grupos, vai ter um monte de barriga fria. Ficou comigo, tu viu o que aconteceu com o Bajet? Ah, entendi. Ah, não, agora tu foi inteligente. E aí deu certo, cara. Aí gera todo aquele que procor. Aí no outro dia começa todo mundo ligar. Gente que eu nem conhecia da IBS. Não sei o que do jurídico, não sei o que é onde, não sei o que é do entretenimento de esporte. E eu, cara, papo é esse, 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 esse. Aí no outro dia, aí eu não vou pro programa. Cara, isso foi tão foda pra mim, ô Duda, porque... Quando eu não tô no programa, um monte de gente, meus amigos, minha mulher, começa a me chamar assim, cara, o que aconteceu? Aí eu digo assim, não, cara, eu tive que mentir pra todo mundo. Porque eu não sabia o que dizer. Eu também tava surpreso com aquilo. Então até hoje tu não sabe o que aconteceu. Aí eu peguei e digo assim, cara, tá um rolo lá de hora extra, de compensação, então a gente não vai fazer todos os dias. Beleza. E aí quando eu tô saindo do sala no outro dia, aí o Feter me chama pra conversar. Aí vamos pra uma sala, eu, o Feter, o Rafinha e a Amanda. E aí eles dão o posicionamento deles, eu dou o meu, e aí no final das contas, depois de tudo isso, aí o Feter pega e me diz assim, pô, meu, tu trabalha com comédia, não sei o quê, vamos transformar isso aí num limão, numa limonada. Os caras, irmão, o que tu quiser, o que tu sugere. Aí ele falou, não, vamos transformar isso numa piada. E aí eu volto no outro dia, que é a famosa imagem que eu entro no estúdio, quando eu dou bom dia, que entrava ali a vinheta, né, Alex Bajá. Aí eu vou dar o bom dia, aí entrou o Rafinha, pequenininho, eu com 1,90m, e o Rafinha diz assim, não, 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 Bajá, sai fora que tu tá de gancho. Aquilo era uma brincadeira. Aquilo foi armado. Por quê? Porque isso vazou pro grande público, entendeu? E aí tá, pô, que história é essa que eu... Meu, eu tinha advogado me ligando pra mim processar a RBS. Por que, por expor... Claro, por... Cara, como é que era? Sédio moral, alguma coisa assim. Sédio moral. Vamos pegar esses caras. Papo reto. Amigo meu tá quebrado já assim. Ô, Bajazão, isso aí é esculacho, mano. Não, 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 pra parar, não é assim, cara. Não, 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 isso aí não é proceder de vila, não sei o quê. Pô, e tu aceitou pros caras, não sei o quê. Eu digo, meu, dá uma segurada aí que depois eu te explico. Pô, eu adorava fazer o bola, cara. Porque eu tinha ali, embora eu não fosse amigo de todo mundo, né, a gente acaba criando uma convivência, mas, pô, eu tinha um irmão ali que era o Júlio Lisboa. O Júlio Lisboa colorado e o gremista. Então, naturalmente, a gente fazia escada um pro outro. A gente tinha show de stand-up juntos. Então, a gente tinha uma relação muito forte ali. Poderia ter colocado. Desculpa, galera. É, mas, cara, foi bom demais, porque era um momento que eu trabalhava com comédia também. E, cara, o Bola tinha uma audiência monstruosa, cara. E, pô, tu sabe, tu chegava no interior, assim, tinha os eventos que a RBS fazia pelo interior. Cara, tu ficar 30 minutos com uma fila de pessoas querendo tirar foto e autógrafo pra um cara que trabalha com rádio, né? É louco, né? É muito louco. Não, é bem lembrado, assim. É que a minha saída do Bola, cara, foi a mesma coisa, mano. Chegou no momento que eu disse, cara, ou eu não quero mais que eu esteja aqui, ou eu não tô me sentindo à vontade aqui. O que eu tenho que fazer? Brigar com os caras? Não. Aí, um dia... Ah, do Bola, tu também pediu pra sair? Cara, o Bola teve o episódio lá da suspensão, que até hoje eles não conseguiram, né? Eles, no caso, chefia. Até hoje, depois, na minha frente também, eles nunca conseguiram me justificar porque eu fui... porque eu fui suspenso. Ah, cara, teve um episódio... Eu usava muito o termo pingola. Porque eu dizia que o Maicon, num Grenal, ganhou um Grenal, que ele molhava... Toda vez que tinha Grenal, o Maicon molhava a pingola no Gatorade e passava no time do Inter. Mas eu fazia aquilo porque eu sabia que era um ponto de incomodar os colorados da bancada. E dava sempre muito certo. Amigo Júlio Esboto. Tinha intimidade com ele. Total. Então dava muito certo. Cara, e aí teve um dia lá, teve um episódio, cara, que o... Cara, eu quero que tu coma enquanto tu fala. Sim, sim. Aí, cara, eu sei que teve um episódio lá, me chamaram e aí eu tava suspenso do Bola nas Costas, entendeu? Tipo, tava fora do programa. Mas como eu tinha que sair, cara, eu sou muito prático, velho. Por causa de uma pingola? Cara, foi dito... Não, foi dito que eu tinha rejeição no Twitter. Imagina alguém ser rejeitado no Twitter e ninguém trabalhava lá. Sério. Foi me dito isso numa reunião. Não, é que a tua rejeição no Twitter... No Twitter é grande. É, me dê... Pô, me dá os números dos outros. Não, não, a gente tá falando só contigo. Não, mas se a minha é grande, porra... Porque os caras arrotavam no microfone. O próprio Fetters já cansou de fazer brincadeira. Ah, vamos ali no cartório passar do teu cupo o meu nome. Porra, pingola e passar do teu cupo o meu nome... Eu acho que é até lúdico o pingola, né? É, pingola. É uma maneira de não dizer um palavrão. Mas, cara, tá tudo certo. E quando eu tinha as reuniões, cara, eu nunca fui agressivo com ninguém. Mas, cara, se eu tiver com a razão, bro, me convence que eu não tô. Sim, tu vai até o final. Eu vou até o final. Então, nas reuniões, eu nunca fui o cara de cruzar os braços. É assim, ó, se eu tiver na plantação, eu não vou ser o espantável. Ou eu vou ser o agricultor que cuida muito bem, ou você é a gralha que vai lá e fode tudo. Mas eu não sei ser o espantável. Sim. Então, nas reuniões, eu sempre deixava muito claro isso. E, cara, depois foi transformado no limão de uma limonada, foi feita uma brincadeira. Mas até hoje, ninguém na RBS conseguiu me explicar efetivamente o porquê que eu fui... Na verdade, tentaram me tirar do programa. Não conseguiram porque a pessoa que me contratou também era grande lá dentro. Sim. Essa foi a verdade, pura e simples, assim, falando um mais um. Por qualquer coisa que aconteça, não teve explicação, tanto que 24 horas depois eu tive que voltar. E aí, como eu sou muito baseado em estratégia, cara, eu estou te contando coisas, assim, que eu acho que eu não falei em lugar nenhum. Aí, a gente tinha lá vários grupos de WhatsApp, né? Na RBS. E todos eles tinham os chefes, né? Mas vários grupos. Tu sabe disso que teve lá. E aí, quando... É que as pessoas não sabem, mas... Quando eu saio, quando chegaram para mim e falaram que... Ah, pois é, que, pô... Pô, o Dinh, você já estava reclamando. Aí me disseram que até tinha gente do... Tinha cliente do comercial, que sempre teve muito isso na RBS, né? Ah, se reclamar das marcas, aí as marcas mandam o cara embora e tal. E me disseram isso e tal. E eu digo, caramba, então é muito sério. Só que nesse dia, eu tinha que gravar um filme com o Tinga, que a gente se criou junto, né? E o Tinga fez um filme lá com a KTO, que tem um momento da carreira do Tinga, que ele está na parada de ônibus. Ele está na parada de ônibus. E aí, ele tinha... Tem um cara oferecendo para ele 50 reais para ele ficar trabalhando no tráfico. E ele tinha um teste para fazer no Grêmio. Sim, que era... Isso aconteceu mesmo com o Tinga. Essa é a história dele. É a história dele. E ele diz assim para o cara, meu, eu tenho um teste para fazer. Ah, mas já foi em dois no Inter, que é o teu time, e tu foi reprovado, tu vai no Grêmio. E aí, ele resolve subir e muda a vida dele. Então, eu era o motorista do ônibus nessa filmagem. Pô, o Tinga é meu irmão, né, cara? E como eu já tinha um compromisso de lá, o Rafinha chegou, me levou. Pô, Rafinha, tudo sem jeito e tal. Não sei o que é. Pô, mas já tu fez. Não, Rafinha, pô, eu sei que, cara, tu está trazendo a mensagem, isso não é uma decisão tua, né? Cara, aí eu, beleza, tá, então estou fora, estou fora. Peguei, fui lá resolver a situação com o Tinga. Aí depois eu digo, pô, mas peraí, como que eu estou fora, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz um texto gigante e botei em todos os grupos de WhatsApp. Aí entra a estratégia. Aí entra a marcha. Eu sabia o que eu ia fazer com aquilo. Nos grupos internos. Nos grupos internos. Botei lá, pô, eu quero dizer que hoje foi... Zero de interno. O público não sabia nada? Só interno. Para o público, ficou tu saindo do programa? É. Não, que não tinha acontecido a saída do programa. Ah, tá. Na verdade, teve... Só deu um no show. É, que teria sido uma discussão minha com o Rafa Gomes. Eu tinha brigado com o Rafa. Depois o próprio... Eu estou citando nomes aqui, tá? O próprio Rafa Gomes... Isso aí foi para o ar. O próprio Rafa Gomes disse que nunca brigou comigo, então, mas enfim. É para te ver como não teve pele em cabeça o negócio. E aí... Só que daí o que eu fiz? Eu disse, tá bom, né, cara? Vamos lá, a hora então de... Vamos lá... Eu assisto todos os meses o Poderoso Chefão. Os três. Esse mês... Claro, esse mês começou agora. Começou agora? Eu não assisti ainda, mas eu sempre assisti, baseado muito em estratégia, eu sempre aprendo alguma coisa. E Pig Blinders. E Pig Blinders. Tem os dois tentuados. Aí... Até porque na época do Poderoso Chefão do Pig Blinders não tinha WhatsApp. Eu fui para o grupo de WhatsApp interno, para os grupos, e coloquei um textão em todos os grupos do entretenimento. Pô, galera, fui comunicado e fui marcando. Fui comunicado pelo fulano, a pedido do cicano, que eu briguei com o deltrano, que eu não sei quem, não sei quem, não sei quem. E que eu estou fora do programa. Então, pô, quero agradecer. Pô, foi muito legal trabalhar com vocês. O fora do programa não era suspensão, era... o que me passaram é que eu estava fora do programa. Aí tu vai ver agora 24 horas depois muda. Mas o que era a minha ideia? Era justamente isso. Aí eu botei, eu coloquei essa mensagem dizendo assim, cara, se alguém se sentiu ofendido por alguma brincadeira, pô, é um programa de humor e tal. Ah, daqui a pouco alguma piada que fosse uma piada de palco e não dali, pode ter sido, entendeu? Mas era tudo no clima que era para ser descontraído e tal. E aí, cara, aí o que eu faço? Eu disparo isso nos grupos. Claro, né, velho? Que em grupo de pessoas tem muita gente que vai mandar aquele print adiante. Aí, moral da história, em 30, 40 minutos aquele print estava com os coletivos, a net da vida, todo mundo. Mas eu sabia que isso ia acontecer. Por isso que eu fiz. Ah, essa foi a estratégia. Claro. Eu disse, isso aqui não vai ficar só entre a gente. Eu vou botar nos grupos, vai ter um monte de barriga fria. E eu falo, meu, tu viu o que aconteceu com o Bagjeto? Entendeu? Ah, não, agora tu foi inteligente. E aí deu certo, cara. Aí gera todo aquele que procorre. Aí no outro dia começa todo mundo ligar. Gente que eu nem conhecia da EBS. Não sei o que do jurídico, não sei o que da onde, não sei o que do entretenimento, do esporte. E eu, cara, o papo é esse, 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 esse. Aí no outro dia, aí eu não vou pro programa. Cara, isso foi tão foda pra mim, ô Duda, porque quando eu não tô no programa, um monte de gente, meus amigos, minha mulher, começam a me chamar assim, cara, o que aconteceu? Aí eu digo assim, não, cara, eu tive que mentir pra todo mundo. porque eu não sabia o que dizer. Eu também tava surpreso com aquilo. Até hoje tu não sabe o que aconteceu. Aí eu peguei e digo assim, cara, ah, tá um rolo lá de hora extra, de compensação, então a gente não vai fazer todos os dias. Beleza. E aí quando eu tô saindo da sala no outro dia, aí o Fetter me chama pra conversar. Aí vamos pra uma sala, eu, o Fetter, o Rafinha e a Amanda. E aí eles dão o posicionamento deles, eu dou o meu, e aí no final das contas, depois de tudo isso, aí o Fetter pega e me diz assim, pô, meu, tu trabalha com comédia, não sei o que, vamos transformar isso aí num limão, numa limonada. Os caras, irmão, o que tu quiser, o que tu sugere. Aí ele falou, não, vamos transformar isso numa piada. E aí eu volto no outro dia, que é a famosa imagem que eu entro no estúdio quando eu dou bom dia, que entrava ali a vinheta, né, Alex Bagércio. Aí eu vou dar o bom dia, aí entrou o Rafinha, pequenininho, eu com 1,90m, e o Rafinha diz assim, não, 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 Bagércio, sai fora que tu tá de gancho. Aquilo era uma brincadeira. Aquilo foi armado. Por quê? Porque isso vazou pro grande público, entendeu? E aí tá, pô, que história é essa que eu bordo? Meu, tinha advogado me ligando pra mim processar a RBS. Por que, por expor? Claro, pô, cara, como é que era? Sédio moral? Sédio moral. E aí eu, e eu quieto. Não, relaxe foi com o sentimento. Mas aí que tá, eu não podia falar, meu, cara, amigo meu da quebrada, velho. Vamos pegar esses caras. Papo reto. Amigo, amigo meu da quebrada, assim, ô, Bagisão, sai esse culacho, mano. Não, 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 pra parar, ah, não, não é sim, cara. Não, 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 isso aí não é proceder de vila, não sei o quê. Pô, e tu aceitou pros caras, não sei o quê. Aí eu digo, meu, dá uma segurada aí que depois eu te explico, sabe? Sério, cara? Sim, os caras queriam comprar a broca. Aí eu digo, não, meu, tá tudo certo, não sei o quê. Aí o que que acontece? Aí quando eu vou voltar, aí eu vou lá, alugo uma fantasia. Eu entrei na brincadeira de voltar, entendeu? Sim. Cara, eu não fui descontado financeiramente, nada, entendeu? Não foi pra minha ficha, sabe? Lá na RBS, tu cuspi no lugar errado, tu vai pra uma ficha lá de código de ética, Ah, isso na minha época eu não tinha. É, mas tem agora. E aí, mas nada, nada me tinha, não teve anotação, nada, entendeu? A advertência, a verão numa igreja. Advertência, nada. Então foi isso, cara. Aí, aí o que que é a gota d'água, mano? Quando chega o planeta Atlântida, cara, eu até fiz uma postagem com o Dilcinho sobre isso, na virada do ano ele tava fazendo um show na Maori, aí eu fui antes do show lá conversar com ele, a gente fez foto e tal, porque eu conheço o Dilcinho antes da fama, porque eu sempre fui envolvido, eu sou compositor de Sama Heredo e tal, pô, tem música minha com o Tiaguinho, hoje não gravaram, mas eu tô no acervo dos caras. E aí, cara, então eu convivo muito no meio do Sama e do Pagode, e eu conheci o Dilcinho na época que ninguém sabia que era o Dilcinho, e o cara virou meu amigo, frequenta a casa dele até hoje, pai, mãe, e aí, cara... Porra, é bom ser amigo do Dilcinho, hein, cara? É legal ser amigo do Dilcinho? Cara, o Dilcinho é muito, ele é muito bom o que ele faz, cara. Mas ele é um ser humano foda, velho. Vai, eu achei ele um puto intérprete, velho. Não, compositor, e é humildade do caralho, e o Vascaíno, ou seja, se a gente tá mal, geralmente ele também faz. Mas aí, aí, cara... Aí tu tava na resenha lá com o Dilcinho, na Maori. É, na Maori, mas o que eu ia te falar antes disso, aí, pô, eu vi o quanto esse cara lutou. Porque quando o Dilcinho vem a primeira vez em Porto Alegre, ele tinha feito uma música, que o Alexandre Pires gravou, chamada Maluca Pirada. Eu lembro, eu lembro dessa música. Aham, vai ficar pagando pão a toda hora. Era o cara dele. E, cara, quando ele vem, eu começo a levar, na época eu me dava lá com o Adriano de Moraes, que era lá da Rádio Cidade. Adriano Moraes, claro, então eu levava o cara lá, entendeu? Pô, olha só, pô, o menino aqui é compostor, não sei o que e tal. pô, a gente criou esse vínculo. E eu sou muito feliz, cara, pelo que, pelo que os meus amigos conquistam. Eu fico muito feliz com isso. Aí sai lá o Planeta Atlântida, que aí foi a gota d'água pra me sair da Atlântida. Sai o Planeta Atlântida e o Dilcinho tá no palco principal. Eu, caralho. E aí a gente já sabia, pô, ia ter o Matuê. O Matuê, o Júlio Esboe é muito fã dele. Então, aí sai a escala de que todos nós ali envolvidos na Atlântida, depois do show, o cara vai ali pro estúdio. Sim, fica lá. Ali no espaço ali da RBS. É, fica conversando. E ele tem uma entrevista. E aí ficou definido, né? Porra, o cara do rock é o Lelê, o cara do reggae é não sei quem, o Matuê lá do trap é o Júlio Esboa. Eu digo, porra, tu imagina o que vai ser a realização pra mim. Sim, vai ser o Dilcinho. Sim, o pagode é o seu. Aí sai a escala e quem é o único cara do Bola que tá de folga? Eu. Porra, aí eu fui perguntar, né? Aí na época eu até usei porque o de velho na época nem era fixo, né? Quer dizer que tu não pegou lista, entre aspas. aí eu peguei e disse assim, pô, mas nem o de velho que não é fixo tá escalado e eu não tô. Sabe? E eu digo, porra, cara. Aí o que que eu fiz, cara? Eu digo, ah, meu, a gente vai chegar no ponto agora que eu vou começar a ser escanteado aqui, né? E eu digo, bah, quase 50 anos na paleta, se eles não me querem, eu também não quero eles. mas chegou a conversar em relação a isso especificamente, tu, pô, eu fiquei chateado. Chegou, não, depois disso aí, Duda, pra mim ali já era... Assim, daí já nem, pra ti nem conversar era uma possibilidade, era uma alternativa. A suspensão que era pra ter me tirado, ah, e eu não fechei a história, o que que era a minha história do WhatsApp? Ah, sim. Então, quando eu botei o WhatsApp ali, gerou todo um tumulto. E eu sei de várias pessoas grandes lá da empresa que disseram assim, ah, isso aí é pra ele saber quem manda. Aí, seguinte, deu 24 horas e eu tava de volta nos grupos. Tu entendeu? Aí vira a volta. Então, quem falou mais do que devia, ficou claro que, no meu caso, não era bem assim. Não colou. Então, a partir dali eu fiquei marcado. E eu sabia, velho. Cara, eu meço muito as minhas, eu sei das consequências de tudo que eu faço. Então, eu sei que eu vou comprar um problema, mas eu não sei viver de outra maneira, mano. Pô, eu ia me sentir um bosta se eu tivesse que chegar em casa e pensar assim, pô, como é que eu tento educar as minhas netas, como é que eu consigo encarar a minha família, os meus amigos, se no meu trabalho eu me visto de merda. Não posso fazer isso, não é coerente comigo, não é com os outros. O que eu tô entendendo é que assim, eu tenho personalidade, eu não ia guardar isso pra mim. então o que eu fiz? A partir do... Aí eu vi várias coisas, entendeu? De tentar puxar assunto e não entrar no assunto, eu digo, pá, mano, os caras não me querem mais aqui, eu também não quero mais. Aí numa sexta-feira, sexta-feira começava o Planeta e o Gil Lisboa também tava pra sair, a gente conversou, eu vou sair na sexta e tal, mas o Gil ainda trabalhava no Planeta e eu me deram folga, vai lá aproveitar, curtir, mas eu não queria fazer entrevista com o Dilcim, por realização, tanto que na Maôria eu falei pra ele... Tá, me dá um spoiler, tu fez a entrevista com o Dilcim ou tu não fez? Não, cara, eu não fui escalado pra fazer, entendeu? Tá, mas tu não podia ir lá e cara, eu desisto de fazer a entrevista. Não, não, porque daí o meu crachá não tinha acesso lá, tu entendeu? Então foi tudo feito pra me tocar dessa forma. Eu trabalhava com os caras, eu tinha me despedido na sexta-feira de manhã e já o crachá que foi feito pra mim e me entregue na sexta de manhã, ele já permitia eu ir ali no lounge, todas aquelas paradas bacanas no meio com o governador de estado, essa liberdade, mas eu não tinha acesso a todos os setores. Então eu não tinha sequer como ir lá no espaço. Tu nem viu o Dilcim, tu nem pode ver um oi. Eu vi a distância, mas eu fiquei chateado com isso, entendeu? Sim. E aí, então, na sexta-feira, como a gente já sabia isso, aí eu comuniquei lá e na época até eu falei pro Thiago Sequeira, Thiago, não quero mais trabalhar na Atlântica e tal. E tá, mas não, cara, vou continuar em tudo que eu tô fazendo aqui, mas eu não quero mais fazer Atlântica e sai de boa. E aí falei, inclusive pra rapaziada ali naquele intervalo que tinha das 11h30 do programa, um dia antes eu falei, ó, cara, já comuniquei lá e tal, tô fora, por isso, por isso, por isso e segue o baile, tá tudo certo. Aí uns se alteraram, porque, cara, eu falo, eu não falo pra te agradar, eu falo se eu acho que eu tenho que falar. Aí uns se alteraram, que geralmente são os mais carreiristas, e eu entendo carreirista, faz parte, brother, é difícil, cara, o mundo é difícil pra caralho pra te vencer. Então os caras acham que eu sou soberbo, não, cara, eu sou batalhador pra caralho, velho. Eu sou batalhador pra caralho, eu consigo fazer minhas coisas sem precisar puxar saco de ninguém, mano. Isso é difícil pra cacete e pode até demorar mais pra acontecer, mas, cara, quando acontece e tá acontecendo, é bom demais. É, até um cara botou assim, deixa o Bagé treinando em separado. Foi isso aí, é, pra pegar ritmo e tal. Mas eu fiquei chateado com isso, sabe? E, inclusive, eu falei depois, eu digo, pô, cara, aí eu reencontrei ele ali, eu disse, pô, mano, cara, é do caralho, e ele assim, pô, te lembra quando a gente fez tal coisa? Isso é do caralho, entendeu? E eu digo, pá, os caras me tiraram aquilo sem necessidade, entendeu? Porque, ah, o Gil Lisboa também tinha se despedido de manhã, mas o Gil participou, o Gil entrevistou, matou ele. E aí, cara, eu só peguei e guardei pra mim e eu digo, pá, eu não sou mais banquista aqui. Isso foi um combustível também pra te poder, ainda mais, tomar a tal da decisão que a gente comentou agora. Aí ele me dá um choque de realidade também pra isso. Mano, é que assim, tudo é muito grande lá na RBS, né? Eu uso um comparativo da RH. Até então, a maior estrutura que eu tinha trabalhado tinha sido, por exemplo, a Bandeirantes. o RH da Bandeirantes, quando eu tava lá, era uma sala. O da RBS é um andar. Já muda completamente. Sim, a proporção era... Pra te comprar um lápis lá dentro da RBS, tem que passar por 18 chefias e tal. Então, tu te enquadra naquilo, sabe? E, cara, mas é do jogo, mano. Eu, na boa, sim. Eu sou muito realizado, muito feliz. Gostou dos melhores momentos? Quer ver a entrevista na íntegra? Então vai no meu canal principal, do Dagarb.